Seguindo outra edição de Live Denkaya, então nós ainda participamos de Cava, a gente passa a Cava, a gente não vai abrir, nós vamos seguir a mensura, Live Denkaya está fácil, nós fazemos 5 perguntas, se eu vou contestar os 5, botamos os 50 dólares, cada pergunta que eu vou contestar, está 10 dólares, nós está saindo a mensura, nós vamos fazer 5 votos, cada um tem razão de 10 dólares, conta-nos para nós? 1, 2, 3, 4, 5 Ok, nós temos 50 dólares, cada um tem, vamos bailar com nós, Ok, nós vamos fazer a primeira pergunta, a primeira pergunta, qual é o seu nome? Yasmin Dominguez Yasmin? Dominguez Yasmin Dominguez, ok, nós vamos fazer a primeira pergunta, a primeira pergunta, Qual é a isla aqui, do Caribe, está mais grande? A, Jamaica, B, Cuba ou C, Puerto Rico? A, B ou C? Cuba Cuba está mais grande, correto! Isso, isso, 10 dólares aqui, 10 dólares aqui, 10 dólares aqui, vamos fazer a primeira pergunta, é de 2 perguntas, é de 2 perguntas para Awe, Ok, qual é o seu nome aqui, não está caducado? Ok, A, arroz, B, honing ou C, harina? Qual é o produto que não está caducado? Arroz? Não precisa, honing Honing? Ok, eu vou fazer uma pergunta, honing está correto, honing está correto, isso, 20 dólares acaba de um saco, que é tremendo, ok, nós estamos com duas e três perguntas, duas e três perguntas, eu vou fazer uma pergunta, aqui, Ana, Quanto flor, uma ribomba, me ser visitado e ganhar um livro de honing? A, 1 milhão B, 1.5 milhão ou C, 2 milhão A mim é 1 milhão, não 1 milhão, não está correto Ele contesta correto, está 2 milhão, agora eu tenho que ter 1 milhão, vou diminuir o dólar Sim, sim Ok, vamos lá com a 4 pergunta Brasil está o distribuidor mais grande de Kiko A, coffee B, Z, ou C, arroz Brasil Coffee, Z, ou arroz Coffee Coffee, seguro? Está correto 30 dólares, Jolanda Ok, não sei o que última pergunta Qual a mídia social não há aqui a salida em 2003 A, MySpace B, Twitter, ou C, Facebook 2003 MySpace Twitter ou Facebook Twitter Twitter Não está correto MySpace está correto Nome vai aqui Nome vai aqui Nome vai aqui 30 dólares Nome vai aqui 30 dólares Você não fala com a minha smile porque eu estou rindo Você chega aqui Nome vai aqui Nome vai aqui Nome vai aqui 30 dólares Nome vai aqui Nome vai aqui 50 dólares Nome vai aqui Não vencei nada Nome vai aqui Live Denkai Acaba Quanto vai? Más ou menos Nome vai aqui Paribia Ok Nome vai aqui 5 voltas Cada uma Ração De 10 dólares Conta nada Vamos lá 1, 2, 3, 4, 5 Ok Não está claro Se você pergunta Se você tem um tempo Ou você tem um tempo Ou você tem um tempo Ou você tem um tempo Que vai aqui Nome vai aqui Nome vai aqui Primeira pergunta Não sei o que vai aqui 1, 2, 3, 4, 5 Malibu B Anaheim Ou C Los Angeles Jesus 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Repite 1, 2, 3 1, 2, 3 A Malibu B Anaheim Ou C Los Angeles Los Angeles Não está correto É quando você está Anaheim Vou dizer que vou entregar 10 Vá para vinde Vá para vinde Não sei o seguinte Vá para vinde Ok Nome vai Quanto Diferente Apple Warehouse Vende A 4 B 6 Of 6 2 Quanto Diferente Apple Warehouse Vende A 4 V 6 Of 6 2 2 Eu vou com dois. Você quer que tenha mudado? É difícil. Vamos lá. Com a rama, com a vermelha. Não, dois. Quanto é diferente da Apple? Não é o color que vem? Não, eu vou com mais que dois. Dá uma chance. Então, eu vou com seis, quatro com dois. Sim, correto. Nós vamos com... Agora nós vamos com quatro. Quatro, não está correto. E está seis. Ai, ai, ai. Vem, rega, dez. Vou ter dez, segura, segura. Vamos lá. Vamos lá para vinte. Aqui na warehouse, vou comprar gehack, half arm, que 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 que. A. Esta aqui que, men, plus a mezcla carne de vaca, galinha e porco. B. Esta mezcla carne de vaca e porco. C. Esta mezcla carne de galinha e carne de porco. Pode ser uma chamada? Não, pode ser uma chamada. Eu não vou chamar, senhor. O que é? O que é isso? Beita, correto! Como você vai chamar, Inna? Bom, sim! Eu vou virar um milionário. Bom, você ganha 20 dólares? Você ganha 20 dólares. Você vai pagar 20 dólares. Eu não tenho nada. Não é muito bom? Um milionário para minha família, minha mãe, minha mãe. Minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Obrigado a Deus. Como eu ganho 20 dólares. Para tudo sobrar, é sorte! Para você perguntar, não é tão fácil? Sim, vamos lá. Vamos apresentar outra Live de Inkaya, Pablo. Ela vai subir 20 dólares. Então, vamos lá. Vamos lá para a próxima edição. Uma edição de Live de Inkaya. Legenda Adriana Zanotto